boa noite louco por games hoje é domingo ou seja segunda-feira que é 0 hora agora e 9 minutos eu vou fazer aqui o evento de invasão alienígena mostrar pra vocês como pegar 380 350 por aí de crânios então é vamos ver que eu já tô aqui já na base aqui vamos ver a primeira vocês mata aqui a primeira o primeiro ataque aqui galera lembre-se com a arma de seringa nível 3 viu aí vocês matam o primeiro ataque ou seja a primeira onda agora vamos pra segunda onda agora segunda onda aqui agora você muda aqui a arma é essa arma tornado duplo nível 3 espingarda pronto agora corre pra longe pra vocês não matar agora muda o lançador de foguete lança foguete nível 3 pronto agora você fica correndo pra longe pra afastar o alho viu e se livra do rádio também entendeu aí você escorre lá para de fundo do no que se vocês atirar perto dele acaba matando ele e aquela taxa de morte lá enche logo e não dá pra vocês matar quase nada toda hora que você matar quase nada toda hora que você matar o tanque que pegar os 30 crânios você escorre pra cá pra atrair ele pra beira da barreira e se livra também ao mesmo tempo do do raio da nave manhã e tenha cuidado também pra você não atirar queima roupa em alguma coisa porque vocês acabam morrendo e não se esqueça bem de usar a roupa de soldado nível 3 completa viu a roupa de soldado nível 3 o traje completo ela é resistente a danos e explosão porque aqui tem muita explosão tá vendo e qualquer coisa se você pegar esse lança foguete aqui e atirar em algo perto de você você acaba morrendo você tem que usar roupa de palhaço nível 3 completa ou a de soldado aí você fica matando isso aqui galera até completar até faltar 30 minutos 30 segundos até faltar 30 segundos você fica matando aqui pode prestar atenção aí como é que eu estou fazendo viu aqui você vai pegar no máximo 380 crânios aqui você vai pegar dessa forma aqui 1350 1350 agora só mais um só mais um só mais esse ataque aqui pronto 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 e 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 Agora explodir esse resto aí, viu? Eu consegui 400 dessa vez, tá vendo? De sorte dessa vez, como você está vendo aí, 400 crânios. Então, você faz desse mesmo jeito que eu estou fazendo aí quando tiver faltando 30 segundos. Aí você estoura primeiro as duas naves, que eu lhe mostrei lá do ar. Aí você vai pegar 15 mais 15, 30. Depois corre, fica faltando 15 segundos. Aí depois você atira lá, aí vai ficar faltando uns 5. Para vocês pegarem, por enquanto, termina a onda, ele demora um pouco. Aí vocês pegam as duas de 15 mais e pronto. É isso aí, galera. Esse foi um vídeo para mostrar para vocês como você pegar o máximo de crânio sem precisar de matar a nave mãe. Porque quando você vai matar a nave mãe, dá muito trabalho. Tem vez que dá ele, você perde o seu tempo. Então, é isso aí. Uma boa noite e até mais.